Olá amiguinhos! Se inscreva no canal e deixe seu like! Princesa Aurora, Princesa Aurora, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Princesa Aurora, Princesa Aurora, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Ladybug, Ladybug, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Oi pessoal, vem se juntar comigo! Se inscreva no canal! Beijo, beijo, tchau! Beijo, gente! Beijo, gente! Tchau! Tchau! Tchau!